Música Salve salve nação trilheira, meu nome é Elton, sou o dono do canal Cabeça.0, o maior canal automotivo de gravatar Venho aqui divulgar mais uma trilha galera, uma trilha noturna, a melhor trilha noturna da região A décima terceira trilha do Bacurau, dia 19 de maio, esse mês agora Quem puder ir galera, não vai se arrepender Uma trilha com uma ótima organização e ótimos percursos para jipe, moto, quadriciclos e bicicleta Vai ter a apresentação de manobras radicais no começo, tendo a largada às 10 horas da noite Vem gente de toda a parte de Pernambuco galera Se você que é da região, não vai se arrepender, a organização é top, percursos nem se fala Manda um abraço aqui para os organizadores que eu conheço Darlan, Fabiano, Lucas e Jan Quem puder ir galera, vá com a certeza que vai ser uma ótima trilha Dia 19 de maio, já está chegando aí, já está pertinho Organize aí os carros, organiza as motos Os percursos vai estar top galera Com pontos de apoio no caminho Então é isso galera Você que quiser divulgar sua trilha aqui no canal Entra em contato comigo pelos comentários, beleza? E agradecer a galera da equipe Bacurau pela força que está dando o canal Obrigado mesmo galera Um abraço e até a próxima Tchau